Você já estava pensando que seu passatempo pode trazer para você realmente bons dinheiros em algum outro país? Sério, gente! Tem país onde alguma habilidade que qualquer brasileiro pode fazer simplesmente considerada como coisa única, tão legal e tão exótica que as pessoas estão prontas para pagar. E pagar muito bom! Olá, gente! Tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português. Assiste esse vídeo até o final e você vai saber ao menos 8 possibilidades para trabalhar na Rússia para os brasileiros com realmente bom salário. Pode ser você nunca estava pensando para trabalhar na Rússia, mas você precisa saber que os russos realmente adoram cultura brasileira desde o último século, quando as novelas brasileiras foram tão populares na Rússia. Tem outras coisas culturais brasileiras que estão populares na Rússia também, mas vamos começar pouco a pouco. E mais uma coisa muito importante, frequentemente as empresas na Rússia querem ter um especialista exatamente brasileiro, exatamente do Brasil, para trazer até mais essa energia e atmosfera brasileira. Eu vou dar para vocês exemplos como os números dos salários atuais. Então, vamos começar. Primeiramente, professor de samba. Provavelmente essa palavra professor um pouco alta, mas para os russos, qualquer brasileira que pode dançar ao menos um pouco samba já é professor e quase o deus ou deusa que chegou do país da samba e vai ensinar agora os nós. Sim, gente, samba como dança extremamente popular na Rússia. Na qualquer cidade sempre tem escolas de samba. Mas não para ter performance no sambódromo, não. Só para dançar, para a alma. Não sei porquê, mas os russos realmente adoram. E até nas cidades realmente pequenininhas. Não só numa escola ou em São Petersburgo, não. Nas cidades pequenininhas até também tem alguma escola de samba. Ao menos uma na cidade, mas tem. E não se preocupe, não precisa pensar que eu sou não especialista, eu sou não danço como as pessoas dançam no sambódromo. Acredita em mim. Se você vai falar que você é brasileira e vai ensinar os russos dançar a samba, a fila vai aparecer muito rápido. Então, o que sobre o salário? No começo, você pode trabalhar só na alguma escola, que realmente sempre pesquisa exatamente pessoas do Brasil, como os professores. Se você vai morar em alguma cidade pequena e escolher para trabalhar lá, você vai ganhar 3, 4 mils por mês. Mas se você vai mudar para cidade grande, como São Petersburgo ou Moscou, lá o salário para os professores de samba nas escolas começa com 7 mil reais por mês. Eu não tenho nenhuma dúvida que todos os russos e russas vão ficar apaixonantes por você. E em breve você já pode começar a dar as aulas pessoalmente. Quanto custa uma aula de samba em Moscou, por exemplo? 140 reais por hora. Uma aula de samba? Hum, gente. Com certeza você vai ganhar muitos alunos e alunas. Então, boa sorte. Número 2, próxima habilidade, musicante da Bossa Nova. Gente, eu acho que depois do Brasil, o país que mais adora Bossa Nova é a Rússia, gente. Desde eu chegar para o Brasil, meus amigos russos sempre me perguntam que eu já visitei algum restaurante onde toca Bossa Nova. Eu já visitei algum show com Bossa Nova. E as pessoas lá na Rússia sempre procuram algum brasileiro que pode tocar violão e explicar alguma coisa mais sobre a Bossa Nova. Pode ser isso não injusto, mas os professores de violão, os russos, ganham um pouco menos dinheiro do que os professores de Bossa Nova do Brasil. Mas eu posso entender isso. As pessoas na Rússia que nunca viajavam para o Brasil, para eles ver um brasileiro que vai tocar alguma coisa no violão, já a atração ele já está pronto para pagar. Por exemplo, se você é musicante real e você realmente toca Bossa Nova ou alguma outra música parecida brasileira, com certeza você pode ganhar trabalho em algum clube. Não sei, a gente tem esse tipo de clube de música onde as pessoas vão só para ouvir a música como os musicantes tocam. Em cidades grandes isso é muito popular e os russos realmente gostam. Salário nos clubes, tipo assim, começa com 8 mil reais por mês. Legal, né? Mas o que se você não tem tal grande experiência agora como realmente grande musicante? Mas você pode tocar simplesmente no violão alguma música brasileira. Os russos sempre procuram alguns musicantes do Brasil que podem tocar música brasileira nos restaurantes. E como brasileiro, é claro, você vai ganhar mais do que os musicantes russos que trabalham lá. Por exemplo, nas cidades não são muito grandes, pequenas. O salário dos musicantes nos restaurantes mais ou menos começa com 3 mil reais. Mas se você vai trabalhar no restaurante em Moscou, lá o salário começa com 5 mil e 800 reais por mês. Tá bom, por exemplo, você não quer trabalhar no restaurante, mas você sabe como tocar violão muito lindo? Imagina como os russos vão adorar ter aulas do brasileiro no violão. Aulas individual de violão com professores russos começa com 30 reais. Mas com professores dos outros países, especialmente do Brasil, começa com 50 reais. E lá pode ser qualquer dinheiro, depende da cidade e do bairro com quem você vai trabalhar. Agora é o melhor momento para se inscrever nesse canal para não perdermos novos vídeos ótimos para vocês. Vamos continuar. Tá bom, pode ser você novo musicante, pode ser você não toca violão, mas você adora música brasileira e você realmente conhece muito bons musicantes brasileiros, estilos da música brasileira e tudo isso. Sim, e para você vai ter trabalho na Rússia. O que você acha sobre trabalhar como DJ? Sim, gente, tem muitos clubes onde não toca música ao vivo, mas alguns DJ sempre fazem alguns playlists ótimos com música. Os russos adoram realmente música latina. E se você conhece música bom, gente, eu achei agora mesmo salário e trabalho para as pessoas que conhecem muita boa música do Brasil ou pode da toda a América Latina. Salário mais ou menos R$2.800 ou R$6.200. De novo, depende do bairro ou cidade onde você vai trabalhar. Próxima coisa brasileira que os russos adoram e sempre têm escolas. Até eu tinha dois amigos quem fez isso, o que eles fizeram? Capoeira, capoeira, gente, dança e luta. Os russos realmente estão apaixonados pelo isso e quase na cada cidade tem alguma, ao menos, uma escola de capoeira. Pode ser você conhece só um pouco de capoeira, mas acredita em mim, como você é brasileiro, eles vão adorar você. Os russos sempre pensam que os brasileiros podem ensinar melhor. Você sabe como as pessoas na Rússia querem exatamente professores do Brasil? Por exemplo, salário de professor da capoeira russo, R$35 por hora. Mas mesmo uma aula com professor do Brasil, R$100 ou R$150 por hora. E como você é brasileiro, provavelmente você vai ser mais popular na escola. Próxima coisa, muito nova na Rússia, porque chegou só agora, mas os russos já estão apaixonados. Você sabe o quê? Comida brasileira. Então, se você sabe como cozinhar ao menos um prato brasileiro, você já pode trabalhar como cozinheiro. Sim, nos nossos dias aparecem alguns restaurantes em Moscou e São Petersburgo, mas é claro que não tem muitos bons especialistas que realmente podem mostrar como é a comida brasileira. Ah, para os russos, isso é muito curioso, porque as pessoas viram nas novelas, em alguns filmes, mas eles não podem provar, eles não entendem o que é isso, feijoada. Então, eu não posso oferecer para você abrir seu restaurante, mas acredita em mim que os restaurantes na Rússia sempre procuram exatamente os brasileiros, quem podem mostrar e quem podem provar e falar que sim, é essa comida brasileira, ou não, vamos mudar alguma coisa. Qual salário a gente tem para os cozinheiros do Brasil? Salário neste ano, 4, 5 mil reais por mês. Muito bom para o começo, né? E agora pode ser, você vai falar, Olga, eu não sei como cozinhar, eu não toco violão e eu não faço capoeira. Mas você tem outra qualidade que os russos adoram e realmente precisam porque não tem especialistas boas. Você sabe o quê? Você fala português, gente, português. Vocês não fazem nenhuma ideia como é complicado achar realmente professor brasileiro em Moscou, em São Petersburgo, em qualquer cidade na Rússia que pode te ensinar o português, o português do Brasil. Você sabe como as pessoas na Rússia aprendem português do Brasil? Dos livros! Uma língua português do Brasil tão viva e tão rica. E todas essas gírias, todas essas coisas com jeitinho brasileiro, é claro, internetez. Algum brasileiro precisa explicar tudo isso, como funciona. Calça aos calças, as botas às botas, carteira no carteiro. Como os russos podem explicar isso para os russos? As escolas das línguas e as pessoas pessoalmente sempre procurem exatamente brasileiro para aprender a língua portuguesa. E acredita, nessa área você vai ter sucesso com certeza. Se você vai só chegar na Rússia e ainda não tem alunos, o que você vai fazer? Você pode trabalhar na escola. Salário médio na escola das línguas, 6 mil reais para o professor por mês. Mas vocês sabem que seu salário depende de quantos alunos vão chegar nas suas aulas. E como eu percebi, os alunos preferem ter aulas como os brasileiros exatamente. E depois pessoas sempre pedem ter aulas pessoalmente, online ou em casa. Quanto custa uma aula de português em Moscou? 170 reais por hora. E com toda a sua carisma brasileira, eu tenho certeza que você vai ganhar muitos alunos em qualquer coisa que você vai fazer se você vai trabalhar na Rússia. Meus queridos, a gente tem só uma vida e vamos provar todas as possibilidades. Então agora você conhece suas opções na Rússia. Inscreva-se no canal e deixa like e vamos encontrar no próximo vídeo, gente. Beijo no coração. Tchau, tchau.